E aí galera, beleza? Aqui é o Walter. Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da cutaria. E olha, esse vídeo aqui é destinado às pessoas que querem ganhar uma grana extra, né? Esse vídeo aqui é destinado para as pessoas que querem ganhar mil, mil e quinhentos, dois mil reais em cinco dias. Não por semana, em cinco dias. Então, eu quero falar a respeito disso, sobre o e-book que eu criei e outras coisas, né? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Está caindo uma chuva danada. Vamos tomar o nosso Red Bull. Red Bull paga nós. Galera, é o seguinte. Como todo mundo já sabe, eu tenho uma distribuidora, né? E além da distribuidora, eu faço vendas nas ruas para ter uma complementação de renda. Nunca fique só com uma fonte de renda. Nunca fique com uma única fonte de renda. Sempre tenha outros caminhos. E eu mostrei um caminho que dá certo. Qual era? Vender bombom na rua, vender paçoquinha na rua, fazer os kitzinhos de bombom e paçoquinha, né? Kitzinhos de paçoquinha comendoim e vender nas ruas. Fiz séries fazendo mil reais em cinco dias, mil e quinhentos em cinco dias, dois mil e cinco dias. Fiz vídeos aleatórios, né? Tipo, com vinte reais você consegue fazer um salário de dois mil no mês, girando dinheiro. Então, tudo isso tem estratégia. Não é simplesmente, ah, vou chegar e vou vender. Não. Tem estratégias, tem locais na qual você vai. Então, eu passo o caminho, tá? Porque eu mostro na prática, eu faço o primeiro e deu certo para mim, aí eu repasso para vocês, para mostrar para vocês que sim, vale a pena, que sim, tem uma chance de você conseguir dinheiro, tá? Esse dinheiro que você consegue nas ruas, ele é suficiente para você sair do terrenque, pagar suas contas, tudo bem? Quitar suas dívidas e abrir o negócio. Porque o que eu sempre prezo aqui nos meus vídeos em respeito a vendas nas ruas, o que que é? É não fazer carreira na rua, tá? Muitos outros youtubers pintam de fazer carreira na rua, vender para ganhar dinheiro e ficar somente na rua. Não. Você tem que trabalhar na rua, ganhar um montante interessante, um montante razoável, um montante que dê para suprir suas necessidades, para você sair das ruas e montar o seu negócio, que é o que eu sempre falo no meu canal, de você empreender, de abrir o negócio para você, não trabalhar de CLT, tudo bem? Então, assim, eu tenho um e-book que está na Eduz, o link da compra vai estar na descrição do vídeo, ele custa R$19,90, tudo bem? R$19,90. Esse preço vai ficar até amanhã. Sexta-feira, final da tarde, eu fiz uma atualização desse e-book e agora ele passa a ser R$29,90, mas ele está extremamente completo, extremamente completo. É o e-book 2.0. Lá sim, eu mostro, eu explico claramente o que você deve fazer, o que você vai comprar, onde você vai comprar, quais as abordagens você faz para você conseguir R$2.000 em 5 dias. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, presta atenção no que eu estou falando. São R$2.000 em 5 dias. Cara, R$2.000 em 5 dias dá R$8.000 no mês. R$8.000 no mês. Eu não estou falando demais, eu estou falando o que eu fiz na prática, eu provei em vídeos. Vou colocar na descrição do vídeo a série que eu fiz de 5 dias, né? Eu fiz uma série de 5 dias, fazendo R$2.000 em 5 dias. Vou postar na descrição, assistam e avaliem e vejam se realmente dá certo ou não. Eu provei, eu provei na prática, eu fiz na prática, provei, criei o e-book e estou disponibilizando por R$29,90 a partir de amanhã. Quem comprar o e-book hoje, até amanhã, no preço de R$19,90, mano, R$19,90 é o preço do X salada, mano. Pelo amor de Deus, cara. Nem tudo que é de graça é bom, entendeu? E eu tive custos para fazer, tá? Ele é um e-book, ou seja, ele é um documento, ele é um documento físico, você pode imprimir ou digital. Palavras minhas, não tem Ctrl-C de Google. Tudo que eu fiz nas ruas, tudo que eu fiz, que deu certo para mim, está no e-book. E-book, abordagens, locais onde você vai, qual é o melhor produto para você vender, entendeu? Os horários, que tem horários também, a forma de falar, tudo, tudo está lá. Pode parecer coisa simples, sim, pode parecer e até é, mas tudo é vendas, tudo é prática, tá? Lembrando que o que dá dinheiro hoje é vendas. O que dá dinheiro é vendas. Quem comprar o e-book hoje, de R$19,90 até sexta-feira, até amanhã, quando eu mudar ele, o e-book que eu mudar para R$29,90... Só um minuto que chegou a gente aqui. Desculpa aí, é porque enquanto eu estou gravando, eu estou na distribuidora, eu estou atendendo, eu estou falando com vocês aqui. É aquilo que eu estava dizendo, vamos lá, de novo. Quem comprar o e-book hoje, de R$19,90, amanhã ele vai ter uma atualização 2.0, vai ser outro e-book. As pessoas que compraram, vai ter acesso a esse próximo e-book também, tá? Não vai precisar pagar nada. Ele vai ter esse novo e-book também, certo? E além do e-book, não é só um e-book que você vai comprar. Você não vai adquirir só um e-book, tá? Quem comprar esse e-book, nós temos um grupo no WhatsApp, que é o Grupo da Riqueza, onde tem outras pessoas que compraram o e-book. Lá a gente cria networking, pega dica, informação, troca ideia. É um grupo muito engajado, tá? Você vai fazer parte desse grupo, porque na hora que você adquirir o e-book, na mesma hora eu já vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. E na mesma hora, na mesma hora, pode ter certeza, vou te colocar nesse grupo e dentro desse grupo vou liberar vários outros cursos dentro do marketing digital, tá? Cursos desses players fodões aí, tipo Thiago Finch, Alex Vargas, dentre outros, vários outros cursos. Ah, você quer fazer curso? Ah, quero, sei lá, na Hotmart eu vi um curso de sobrancelha, de brigadeiro, de aprender a fazer bolo, enfim. Eu libero tudo grátis nesse grupo, entendeu? Então, você não vai comprar só um e-book, não é simplesmente um e-book. Você vai comprar uma série de coisas, um conjunto de coisas. É isso que eu quero que você entenda. Não é só um e-book, é um conjunto de coisas, tá? Então, eu estou aqui para divulgar isso, beleza? Tem um e-book que está aí agora, que custa R$19,90 até amanhã. Quem comprar esse e-book de R$19,90, beleza. Amanhã vai ter uma atualização 2.0, que é outro e-book, que é totalmente foda, top. Quem comprou hoje vai ter acesso a ele também amanhã. Quem não comprou ele, comprou hoje, vai ter que comprar o de amanhã por R$29,90, tudo bem? Então, sim. Cara, vá para cima, tá? Não tenha vergonha de vender na rua, não tenha vergonha de ganhar dinheiro, cara. Lembre-se, as pessoas não se importam com você, tá? Eu sempre bato nessa tecla, as pessoas não se importam com você, as pessoas não querem ver você crescer, tá? E tem, sim, solução para os seus problemas financeiros, cara. Tem solução, velho. Basta você querer, cara. Basta você querer, tá? Não tenha vergonha, as pessoas não se importam com você. As pessoas só sentem bem quando elas estão acima de você. Elas te querem ver bem, mas não melhores do que elas mesmas, entendeu? Então, meu amigo, vá para cima. Se você está passando perrengue, está passando dificuldade, não tem dinheiro, cara, tente. E isso que eu estou mostrando, porque eu fiz na prática, eu mostrei, eu provei na prática que sim, tem chance. Cara, você faz R$2.000 em cinco dias, é claro. É claro, tudo vai depender do seu próprio esforço, tá? Mas, com as técnicas lá, com as estratégias lá, não tem como. Cara, você pode falar o seguinte, não, R$2.000 não, mas R$1.000 eu quero fazer. Cara, você consegue fazer R$1.000, R$1.500, R$2.000. Depende, você pode traçar metas. Por exemplo, ah, eu vou trabalhar das 10 da manhã às 2 da tarde. Pronto, ah, vou trabalhar para até fazer R$200 todo dia. É assim, cara. Todo dia você ganha dinheiro. Se você for para as ruas com essas técnicas, com esse modelo de trabalho que eu estou te mostrando, todo dia você chega com o dinheiro no bolso, você paga suas contas, você abre um negócio que é o que eu prezo aqui. Tudo bem? Então, o link do e-book vai estar aqui, na Eduz, tudo bem? Comprou, automaticamente já vou te colocar no Grupo da Riqueza, o nome do grupo é Grupo da Riqueza, lá vai ter outras pessoas, várias pessoas que compraram, e vou liberar vários cursos lá. Cara, tem curso lá que custa R$2.000, R$3.000, R$3.000, eu libero de graça. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês avaliem isso com carinho, porque eu não estou aqui forçando a barra, não quero... Ah, compra... Não, só estou mostrando que existe um caminho e uma solução para ganhar dinheiro, tá? Não, mas eu fico vendo os vídeos do YouTube, dos outros caras que vendem na Rufos, é igual. Ok, cara, está tudo certo. Mas para vender tem estratégia, tá? Não é simplesmente chegar e vender à torta direita, entende? Tem dicas, tem estratégia, tem caminhos diferentes, na qual você pode fidelizar o cliente. Cara, eu mostro tudo no e-book, está tudo lá, cara. R$19,90. Cara, o que é R$19,90, mano? É duas cocas de dois litros que você vai comprar, cara. É um X salada, mano. Entende? Amanhã ele passa a ser R$29,90, mas é uma atualização 2.0, tá? E o e-book, ele se torna melhor que o vídeo, porque o vídeo você espera... Quando a pessoa vende um curso em vídeo, por exemplo, você tem que esperar a pessoa falar, achar o ponto certo das falas. No e-book não. No e-book está tudinho lá. Você vai ler, você pode chegar nos pontos chaves na qual você quer ver, entendeu? E é seu para sempre. E você pode revendê-lo depois se você quiser. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado por tudo. Se esse vídeo fez sentido pra você, cara, se inscreva no canal, adquira esse e-book aqui. Vou te falar uma coisa. Esse ano de 2023, que esse novo governo, a gente não sabe o que vem por aí. Entendeu? E eu vou te falar, vendas é o que dá dinheiro. Quer ter dinheiro? Quer sair do sufoco? Quer ter uma grana pra ajudar sua família? Compre o e-book e faça o que está lá. Faça o que está lá. Eu vendo todo dia. Eu faço todos os dias. Entendeu? E eu posto no grupo lá o dia a dia das minhas vendas nas ruas também. Tudo bem? Então, não é papo de coach. Mesmo porque eu não sou coach, eu quero que se foda os coaches. Não é papo de coach. Não é papo furado. É real. É real. Adquira o e-book e depois você me fala. Fechou? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.